O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Ney Baiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá, internautas! Estamos ao vivo aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Olha só, os bombeiros estão fechando uma parte aqui, estão isolando uma parte para que populares não passem aqui, olha, porque tem um enxame de abelha. Tem um enxame de abelha ali naquele poste, olha só, os bombeiros estão fechando aqui para que ninguém passe próximo às abelhas. O pessoal vai ter que atravessar a via aqui, olha, os bombeiros pararam o caminhão ali na frente. Eles não têm como retirar essa abelha nesse momento, né, precisa de um apicultor aqui, segundo o bombeiro passou para a gente aqui, para que faça a retirada dessas abelhas aí, olha, que estão neste poste, olha só, muita abelha mesmo, olha. Não sei se a população consegue ver aí, olha, próximo aos fios, olha só, a quantidade de abelhas. Vamos tentar mudar a posição aqui, olha. Não dá. Não dá, vamos tentar a abelha. Então, olha só, eles estão isolando essa área, isolando esse pedaço, olha, para que a população não passe aqui devido a essas abelhas, olha só. Eles estão isolando essa calçada, os bombeiros, e irão tentar contato aí com algum apicultor para tentar fazer a retirada em outro horário, em um horário aí que não traga aí problemas para a população, para os populares que estiverem passando aqui pela Avenida Conde Ribeiro do Vale. Então, eles chamaram aí, olha, porque tem muitas pessoas que têm alergia, na verdade, à abelha, e o enxame está alvoroçado aqui nesse cruzamento aqui, olha. Nós vamos tentar falar aqui com algum bombeiro. Eles estão acabando de isolar a área aqui, olha, para ver se conseguem aí contato com algum apicultor para fazer a retirada dessas abelhas aqui. Então, vamos aguardá-los, esperar eles para ver se algum deles falam. Olha só, muita abelha. Está aí, olha. Deixa eu ver se eu consigo falar com algum deles. E elas estão aqui, olha, estão sobrevoando aqui. passando bem perto da gente aqui, perto de populares. Vamos tentar falar com algum deles aqui. Eles estão acabando aqui, olha. As abelhas estão neste poste, no cruzamento aqui da Avenida Conde Ribeiro do Vale, próximo ao teatro. Próximo ao teatro. Então, eles estão isolando essa área aqui para que não traga risco aí à população. Inclusive, uma mulher passou aqui dizendo que tinha, que tem alergia, né? Vamos tentar falar com o bombeiro aqui para ele explicar aqui o que pode ser feito. Está terminando ali de fechar. E pelo que eles falaram aí, o trabalho terá que ser feito à noite. Algum de vocês pode falar com a gente aí? Sim, pode falar. Nesse caso dessas abelhas aqui, não pode fazer a retirada agora, não é isso? Não. Elas têm que ser retiradas no período da noite, porque agora elas estão mais agressivas, né? Elas estão em metabolismo mais acelerado. Aí à noite diminui esse metabolismo e fica mais fácil a retirada. E vocês fazem essa retirada ou vai ter que chamar alguém que é especializado aí para retirar? Essa retirada é feita pelo apicultor especializado no serviço. Essa retirada a gente não realiza, não. Vocês já estão entrando em contato com alguém? Vai tentar. Isso vai ser realizado. Vai ser feito. Então tá, jóia. Então, por enquanto, a calçada está isolada. Sim, para a segurança de todos, né? Para evitar acidente, evitar alguma ferroada aí no pessoal passando aí. Aí deixa isolado, meio preventivo mesmo. Valeu, obrigado. Tá aí, pessoal. Vamos mostrar mais uma vez para vocês ali. Então, essa calçada aqui no centro de Guaxupé acabou de ser isolada aí pelo corpo de bombeiros devido a esse enxame de abelha que está aqui, olha. E eles irão entrar em contato aí à noite para que algum apicultor possa vir, né? Fazer a retirada aí, olha. Muita abelha. Não sei se dá para vocês verem aí, a população vir direito. Porque nós estamos fazendo a transmissão do celular aí, olha. Logo abaixo dos fios. Tá aí. Continue conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações. Você tem dívidas com a Prefeitura de Guaxupé? Então não perca essa oportunidade. Somente neste mês de setembro, você poderá regularizar sua dívida, evitando execuções e ações judiciais. E ainda ter até 80% de desconto em juros e multas. Vai perder esta oportunidade? É somente neste mês de setembro. Eu disse que é somente agora em setembro. Grande oportunidade para você regularizar sua dívida junto à Prefeitura. Vá até o Balcão de Atendimento de segunda a sexta, das nove às três da tarde e regularize. Prefeitura de Guaxupé, cuidando sempre de nossa cidade.